É aquela ali, ó, daquela terceira entrada lá é minha, pô, é oficial minha lá, caralho. Hum, não tô botando muita fé no isso aí não, hein, galera. Quem que tem uma favela e não lembra de primeira que tinha uma favela? Mão, juro por Deus, irmão. É porque, ó, faz parte dessa daqui, mas essa é parada dessa, tá ligado? Entendeu? É tipo a P3 dessa daqui, é maior, mano, é maior lugar grandão mesmo, só que é meu. Os caras falam, pô, fica aí pra tu, traz os moleque aí que é teu, vocês dominam aí e fica aí, tá ligado? Sempre que nós, mano, assalta carro, pega bagulho, arruma treta, corre pra ali, que é meu mesmo, tá ligado? Caralho, galego já tem tudo aqui, pô, é brincadeira. Irmão, eu sou visionário, irmão, eu sou visionário. Sabe qual tá sendo o meu apelido na cidade aí? Hã? Fidão MS, eu só falo aqui de Pjl. O cara já conseguiu foi tudo, pô, armamento. Ontem tava me chamando de Fidão PJL também. Virão, eu consegui tudo, Virão, eu consegui uma ação. Mano, o cara lançou 100 mil no meu peito ontem. Nossa, abandonou. Olha o cara, lógico, eu meti no cara, chefinho, se liga. Eu meti pro cara que meu super foi, foi...